Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Novamente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever pra acompanhar todos os vídeos com dicas e novidades que aparecem aqui no canal semanalmente. Se você já me segue há algum tempo, gratidão pelo carinho, pela companhia e pelo tempo doado. E dando continuidade à nossa série especial de primavera, eu venho trazer pra vocês hoje mais um modelo de florzinha muito simples de ser feito, utilizando apenas recortes de furadores. Eu vou usar esses três modelos de furadores aqui e pistilos. Eu já trouxe aqui os recortes que eu vou precisar. Eu vou utilizar dois desse daqui, flor de cinco pétalas de uma polegada e meia, um desse outro de seis pétalas e um recorte de pistilo. Porque nós vamos tentar fazer aqui, representar uma tulipa. Novamente, vou fazer uso dos boleadores e de um agulhão também. Eu vou pegar aqui o boleador maior, com a esfera maior, e vou pressionar a minha pétala contra uma base de EVA. De forma que ela comece a se curvar pra cima, e ao mesmo tempo, ela fique meio gordinha aqui, fazendo uma curvinha nas laterais. Ela se fecha e fique desse jeitinho. Eu vou aproximar a câmera aqui pra vocês visualizarem melhor. Com a outra maior, a gente faz a mesma coisa. E com a pequenininha também. Pra que ela se curve mais, eu vou trocar o boleador. Vou pegar um pouco menor. Até que elas fiquem todas voltadas pra cima. O mesmo eu vou fazer com o pistilo. O pistilo, eu pressiono e faço movimentos circulares no centro dele. Até que praticamente ele abraça todo o boleador. Como vocês estão vendo aqui, ele vai abraçar quase todo o boleador. Feito isso, agora é só a gente colar o pistilo. Primeiro, o pistilo, um recorte menor de florzinha. Venho com o boleador menor ainda. E pressiono o centro, pra que essa curvatura se acentue. E colo todo esse conjunto na primeira pétala maior. Novamente, auxilia a colagem empurrando com o boleador. E antes de colar aqui na segunda pétala maior, a gente vai fazer um furo com a ajuda de um agulhão no centro de todo esse conjunto que a gente colou. A gente fura. E ultrapassa um pouquinho, pra que fique com o furo maior no centro. Feito o furinho lá no miolo da sua flor, vocês vão pegar agora um pistilo. Vão dobrar ao meio. E vão enrolar uma perninha na outra. Daí, vocês passam um pouco de cola pano. Enrola. E deixe ele assim, enroladinho, até que ele se seque. Vocês vão modelando. Segura. Põe pra segurar até com um mini prendedor. Passa mais cola, de forma que ele fique firme e garanta que eles vão ficar unidos. Depois de seco, ele ficará desse jeito. Com ele já pronto e enrolado, a gente vai passar, inserir ele pelo furinho que a gente fez. Aqui no fundo, vamos encher de cola. Colocar uma quantidade bem generosa. E aparar aqui o excesso do talo do pistilo. Deixando apenas uma pontinha, que a gente vai virar pro lado. Pra que ela se fixe aqui na pétala da flor. E agora sim, a gente une todo esse conjunto nessa última pétala. Que servirá como acabamento. E ajudará a fixar ainda mais esse pistilo aqui no centro da flor. Daí, é só esperar secar. E a sua tulipa estará pronta. E vocês podem fazer, confeccionar essa florzinha em diversas cores, em diversos tamanhos. A depender do tamanho do furador que vocês tenham, dos recortes que vocês vão fazer. E colorir as suas tulipas de acordo com o projeto que vocês querem incrementar, querem desenvolver. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de florzinha. Que elas sejam úteis na criação dos adornos dos projetos de vocês. Mais uma vez, gratidão pela companhia de todos. Obrigada pelo tempo que vocês me doaram. E eu vejo vocês no próximo vídeo dessa série especial de primavera. Beijocas no coração de todos, gente. Tchauzinho!